Fala minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, mas a gente sabe que a situação no Rio Grande do Sul tá muito alarmante, realmente foi uma calamidade o que aconteceu lá, 90% das cidades alagadas, famílias perdendo tudo. E no último vídeo eu comentei, gente, quem puder ajudar, ajude com dinheiro, com roupa, com alimento, com qualquer tipo de doação. E uma forma que nossos canais de audiofilia podem ajudar e a gente tá se organizando pra ajudar é através das rifas beneficentes, tá? O Leo postou há dois, um, dois dias atrás algumas rifas dele e eu tô postando hoje o Harmonic Dine Black Hole, fone de R$500 mais impostos por R$12 a rifa e o Sivgan Nightingale por R$25 a rifa, é um fone que custa R$1.200 mais impostos, fone bem caro. Então quem puder comprar, quem puder ajudar, ajude, a gente dô os fones, é a forma que a gente tem pra ajudar e vocês compram as rifas. Surgindo novas rifas de outros canais também, eu vou deixar vocês divulgados. Valeu, gente!